Vós que procurar a água que dá vida, Vinde a Cristo, fonte do perdão. Toda alma contristada e abatida, Em Jesus encontrará salvação. Só em Cristo, só em Cristo, Água viva todos podem encontrar. Só em Cristo, só em Cristo, Vós cedentos poderemos salviar. Nesta fonte tão preciosa e inesgotável, Refrigério todos acharão. Recorrendo a Jesus, faz toda uma fé, Possedendo não mais ser e sentirá. Só em Cristo, só em Cristo, Água viva todos podem encontrar. Só em Cristo, só em Cristo, Vós cedentos poderemos salviar. Cristo é o manancial que purifica, Enobrece todo o coração. O Espírito encoraja e santifica, E ensina a viver em retidão. Só em Cristo, só em Cristo, Água viva todos podem encontrar. Só em Cristo, só em Cristo, Só em Cristo, Água viva todos podem encontrar. Só em Cristo, só em Cristo, Só em Cristo, Vós cedentos poderemos salviar. Só em Cristo, só em Cristo, Água viva todos podem encontrar.